Você já imaginou quantos olhares podem haver na mesma obra de arte? O fotógrafo Evandro Badin criou uma exposição inédita chamada Nominando e que está em cartaz dentro do Sinfonia Voa Beira-Mar. Viver é uma arte que encanta. Surpreende. Emociona. Jazz Club, a arte de viver. A maior área de lazer da Beira-Mar. Visite os decorados. De novo. O meu lado Evandro Badin. Você está falando agora que fotógrafa nas horas de folga. Agora, que folgas boas que você tem, né? Léo, é realmente um prazer. Essa oitava arte nos encanta e nós vemos o estado com uma diversidade tremenda e também, fato, atuando com a Júnior Ativa, podendo viajar e colher um pouquinho, eternizando um pouquinho das imagens do estado, foi que a fotografia entrou nessa história e na minha vida e tem tomado um espaço que, como você falou, é encantador e tem me rendido um tempo bem precioso. E como é bom morar e trabalhar em Santa Catarina? O nosso estado realmente é muito privilegiado. É, e são paisagens muito diferentes num espaço, às vezes, de 100 quilômetros. Então, esse livro Nominando, ele traz imagens não só da serra, do litoral, imagens do oeste de Santa Catarina, é um miscelâneos, mas o mais interessante, convidando pessoas para darem nomes para as imagens de lugares que, muitas vezes, eles não conhecem. Agora, essa ideia foi muito genial porque, além de você dividir um pouco da sua obra com as pessoas, você pegou pessoas completamente diferentes, principalmente na idade. O olhar de cada uma para a mesma obra é incrível. Como tiveram pessoas de 3 a 81 anos, 214 pessoas diferentes, a cultura, as histórias de vida, os conhecimentos da pessoa intervêm na hora do olhar, de interpretar a foto. Então, era interessante ver como as crianças interpretavam as imagens, sem lentes, e como adultos, pessoas mais vividas, buscavam um sentimento ou achavam um nome bonito, uma frase bonita, para rotular aquela imagem. Então, foi uma experiência espetacular. Olha, ao meu lado está o Walter Queires, a cidade inteira tem um carinho muito grande e, naturalmente, o Walter se transformou em Valtinho, né, Valtinho? Eu estou muito feliz, Walter, porque hoje, minha primeira entrevista contigo, e ainda tenho oportunidade, a felicidade, a honra, o prazer e a responsabilidade de defender o nome da voa aos quatro cantos do nosso estado. Obrigado pelo trabalho, por aceitar a nossa proposta e, principalmente, o prazer que a gente tem em ver uma marca tão bacana. A voa é uma marca, eu te confesso isso, quando eu bati a primeira vez e li voa, eu falei que golaço, que como marca, ela é sensacional. Para nós é que é um privilégio estar contigo, a nossa marca associada ao teu nome, mas um cara que faz muito sucesso também, a gente sabe disso. E estar ao teu lado, isso, para nós, também, associa bastante e ajuda bastante, não tenho dúvida disso. Então, nós é que nos sentimos honrados de estar contigo. Na verdade, a gente entende que o Brasil não vai acabar, o Brasil vai continuar e, dentro disso, Léo, a gente escuta bastante, principalmente, as pessoas que conseguem propagar suas ideias através de congressos, enfim, desde pequenos já escutava isso, que o momento de crise são momentos de oportunidade. A gente vai criando um pouco mais de idade, vai vendo que crise, realmente, é um negócio bastante mais complicado, não é só oportunidade. Mas, no entanto, a gente também não pode parar. Então, o que a gente faz? A gente tenta ter uma convivência a mais pacífica possível com a tal da crise. E eu acho que, dentro disso, realmente, é muito trabalho, a gente tem uma equipe muito boa, eu sempre uso uma frase que meu avô sempre utilizou, que ninguém nasce grande e nem cresce sozinho. E eu acho que, dentro disso, a partir da hora que você tem uma equipe que acredita, que trabalha com paixão dentro dos seus negócios, ajuda bastante, principalmente, num momento de dificuldade, como é esse que está sendo, atravessando o Brasil. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar, eu acho que nós estamos enxergando muito pouco à nossa frente. No entanto, é o que eu volto a repetir, nós não podemos parar. E, dentro disso, a gente estava conversando aqui ainda em off com relação ao que é o privilégio de poder estar em Florianópolis. E, dentro disso, eu acho que, dentro dessa graça divina, a gente traduz isso para trabalho, para oportunidade. E, aí, por fim, por gratidão a essa comunidade que sempre nos recebeu. As organizações que eles estão fazendo 60 anos, nesse ano de 2015, a Voa é uma empresa muito novinha, a Voa é nascida em 2009, onde nós tivemos a oportunidade de chamar dois outros sócios até 93. Então, a associação daqueles imóveis, do que é gente nossa e da Zita, fez com que a gente pudesse oportunizar a criação da Voa. E eu digo que, realmente, eu me sinto em estado de graça em estar junto com os nossos parceiros à frente dessa empresa. A ilha de Florianópolis, ela cresceu muito. Hoje, a gente tem o privilégio de ter vários cantinhos muito bacanas para se conhecer, para se morar, para se conviver. Mas a família Queires, através da Voa, decidiu fazer um grande investimento na área que é a mais nobre, beira-mar. O custo-benefício desse metro quadrado aqui é muito especial. Não foi à toa que vocês desenharam um sinfonia, algo muito especial para as pessoas morarem, né? É, eu acho que sim. E aí eu repito, eu acho que a equipe que foi convidada para estar junto nesse trabalho, nesse processo, é realmente de primeiríssima. E eu vejo todo mundo fazendo com muita paixão, com muito coração. E isso, Léo, facilita bastante o nosso trabalho. Então, os profissionais envolvidos, sejam eles os arquitetos, sejam eles as empresas de publicidade que sempre tiveram desenvolvidas nesse empreendimento, nos facilitou bastante o trabalho. E mais do que isso, eu acho que por nós termos essa possibilidade de ter esse valor agregado nesse endereço, nessa condição geográfica especial, a gente quis retribuir isso com um programa que a gente tem dentro da empresa, que a gente chama do Além Muros. E dentro do Além Muros, a primeira situação que se tornou um pouco mais notada foi a Praça Governador Celso Ramos, onde fizemos a revitalização desse espaço, de uma maneira de a gente dar a nossa gratidão, todo especial, a essa comunidade de Florianópolis. E a partir daí eu digo que isso é uma cachaça da boa, que vai fazendo com que a gente não pare. Então, logo em seguida nós tivemos a revitalização da Praça do Rótere, da Praça do Rancho, viemos e fizemos aí o Boulevard Paulo Zimmer, que era a antiga servidão, fomos até a Escola Padre Anchieta, que é a nossa menina dos olhos, nós estávamos com uma escola pública estadual com perto de 400 alunos, hoje a gente tem a oportunidade de ter ali praticamente mil alunos, e sem dúvida nenhuma você poder fazer parte desse processo, isso é muito bacana. Eu ainda vou ter o privilégio, Walter, de receber você no estúdio, para você contar muito da história da avô, da família Queires, com a cidade de Florianópolis. As pessoas muitas vezes veem o outdoor, veem a comunicação, o comercial, o natural, mas a história de vocês, de envolvimento com a comunidade é muito ampla, e isso é muito bonito, né? É, é o que eu volto a repetir, a comunidade de Florianópolis é que sempre foi muito bacana conosco, e nós não poderíamos agir de maneira diferente daquela que nós agimos. E aí eu te dou um furo, Léo, que é o seguinte, nós hoje tivemos o ok por parte dos órgãos públicos que definem essa situação, e nós vamos ter agora a Praça Getúlio Vargas, que é conhecida como Praça do Bombeiro, ou o Parque Donatilinha, onde nós também vamos ter a oportunidade e o privilégio de estar lá revitalizando mais esse espaço público. Então é o que eu digo, a comunidade de Florianópolis nos deu oportunidade, a gente abraça essa oportunidade e agradece muito a ela, assim como a gente agradece muito a ti também. Eu costumo dizer que nós não temos patrocinados, o que nós temos é parceiros. E é dentro disso que realmente eu te convido para estar fazendo parte dessa história, da história da voa. Viver é uma arte que encanta, surpreende, emociona. Parabéns para a voa pela iniciativa de investir em cultura e principalmente no bem-estar da comunidade de Florianópolis.